E aí pessoal, é eu aqui de novo, o parieiro da novela da vida real, é isso aí gente, quase acabando, quase acabando o primeiro trecho, o primeiro trecho dessa viagem, nessa aventura, Fortaleza, Cuiabá, Campo Grande, olha aí gente, vamos começar daqui a pouco, descer a Serra de São Vicente, Estado do Mato Grosso do Sul, opa, desculpa aí gente, Estado do Mato Grosso, Serra de São Vicente, Estado do Mato Grosso, que dia que é hoje? 11. De novo? Vamos ver de novo. Hoje é 11 então? É. Então hoje é 10? Sim. Então hoje é dia 11, 11 de março de 2020, olha aí ó, 15 para as 8 da manhã, 15 para as 8 da manhã, e nós já vamos começar a descer a Serra, na Serra de São Vicente, nossa, tem um caminhão ali, todo amassado, deve ter tombado na Serra ali, todo amassado. A gente acabou de passar por um caminhão também que fez um L, tá, todo, vai ó, início da Serra, descida, extensão 17 km, vem com a gente, vem, desça engrenado, vem com a gente, pessoal, vamos descer a Serra de São Vicente, aperta os cintos, senta atrás, senta na boleia, aperta os cintos e vem com a gente. Bora descer a Serra de São Vicente, Estado do Mato Grosso. É, gente, os maiores estados do país aí, ó, o Mato Grosso, tá, é um estado que tem a maior, uma das maiores reservas indígenas do país, né, a Reserva Nacional do Xingu, né, Reserva Indígena do Xingu, por falar indígena, né, me lembrei daquela música, Índio quer apito, se não der pão vai comer, lembra dessa música? Não, tocava antiga mesmo? Não, era uma machinha de carnaval, tocava muito nos carnavais, né, Índio quer apito, se não der pão vai comer, é, gente, hoje em dia, Índio não quer só apito, não, Índio quer muito mais coisa, Índio quer ter seus direitos assegurados, Índio quer saúde, Índio quer educação, Índio quer infraestrutura, Índio quer internet, Índio quer poder usufruir da sua reserva, da sua técnica, poder utilizar todos os benefícios que a terra lhe traz, mas, é, Índio não é bobo não, Índio não quer mais só apito, foi o tempo que Índio queria só apito, vamos descer bem devagarzinho, a serra, que é uma serra bem íngreme, então a gente, e o marinheiro da estrada não tem pressa, olha aí, tu viu quantas palmeiras tem aí, tu viu? aí tem muito babassu e tem também aquela palmeira que tem lá no Ceará, que tem bastante, né? Como é que é o nome dela? Eu não lembro. Aquela que a gente viu lá no Ceará, que é a árvore da vida, carnaúba, né? Tem muito babassu, muita carnaúba, carnaúba, ou carnaúba, sei lá, né? Então, o Mato Grosso, gente, tá? O Mato Grosso possui três ecossistemas, três ecossistemas, olha aí, ó, essa daí, ó, é o babassu, ó, essa aí é o babassu, e os cachos do babassu aí, ó. E aquela lá... Aquela lá é babassu também, né? É, muitas palmeiras de babassu aí, gente. Possui três tipos de ecossistema. É composto do Cerrado, do Pantanal e do bioma, do bioma amazônico, né, gente? Então, são três biomas aí, são três sistemas que abrangem aí o estado, o estado do Mato Grosso. É o Pantanal, né, que é composto pelas suas terras que parte do ano são alagadas, né, por um pântano, como eu vou dizer, uma área, uma área de alagados, né, onde tem uma imensa, uma imensa falda, uma imensa flora. É, lá no Pantanal você vai encontrar muitas coisas, vai encontrar muitas coisas. jacaré, potecando, tigre, tudo mais. Lembra do Pantanal? É a mesma cidade. É que ele tá vazio, olha, ele desce a toda, né? E desce ainda com três eixos levantados, antes, alguns caminamentos, eu ia jogar todos esses eixos no som e aproveitar todos os freios que tem. Tá louco? Tem medo? Tem medo de ser certo. Levanto nenhum eixo pra descer certo. Tá louco? Aí, gente, aí nós temos a parte de cerrado também, né? Parte do cerrado que é composto por uma vegetação de menor corte, né? E também tem uma vasta fauna e uma vasta flora. E daí temos a região amazônica, que faz parte da reserva da floresta amazônica também, é o bioma amazônico. É muito grande, muito grande. E um dos maiores produtores também de grãos, né, gente? O Mato Grosso é um dos maiores produtores de grãos e de carne. E de carne também, né? Muito bom esse... Aí, gente, BR-163. BR-163, Mato Grosso. Descendo a Serra de São Vicente. Daqui a pouco nós estaremos chegando no horário pré-determinado para a nossa chegada. Entre 9 e 10 horas da manhã. Está faltando exatamente 70 km. 70 km é a distância que falta para a gente comportar a primeira fase da nossa viagem. Da nossa aventura, né, Leila? É uma aventura em quase 3.300 km até o destino. Pela região que a gente veio, acho que até passa no 3.300, será que não? Pode ser. Você tem a quilometragem aí? Lembra que não tem, né? E a gente saiu. Podemos fazer umas pontinhas rápidas aí, né? 0,095. É, variedade. 0,095? É. Nossa. Nós estamos com 3.408. É. Passou de 3.000. Não? É. Se eu fosse 4.500, daria 3.310, né? Daria 3.310. E mais, tem mais 70. 3.380, mais ou menos. É. É. Ia aumentar um pouco, porque pela estrada que... Pelo roteiro, gente, que o GPS estava dando para a gente, pelos mapas que vi, nós teríamos duas, duas não, até mais formas de vir de lá para cá, né? Uma delas seria vindo pelo estado do Maranhão em Tocantins, né? E uma seria vindo pelo estado do Maranhão em Tocantins. E eu resolvi não vir pelo estado do Maranhão em Tocantins, porque me comentaram que as estradas do Maranhão, olha só a velocidade, olha só a velocidade. Tá louco, meu. Não sei não se não faltou freio desse colega aí, hein? Ai, 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 eu não sei se não faltou freio, não. Não. Vai completar, segurar, vai completar. Vai. Há uma velocidade bem forte. Meu Deus do céu, isso aí é maluco. Deve ser da região aqui, já conhece. Ah, louco. Ah, não, 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 não. Aí diz que na região do Maranhão as estradas não estavam boas. Diz que não estavam boas. E outra coisa, gente, olha, é diferente você fazer uma viagem, o caminhoneiro fazer uma viagem sozinho, do que o caminhoneiro fazer uma viagem acompanhada da sua esposa. O fumaceiro que deu lá, ó. Será que não aconteceu alguma coisa? Deu um fumaceiro ali, hein? Deu um caca ali, hein? Não sei, não, se não aconteceu alguma coisa, não, hein? Não, não. Vamos ver, vamos ver, gente, vamos ver. O cara desceu muito rápido demais. Eu, pra mim, que ele não estava segurando os freios. Tá, continua. Vamos ver. Aí, por lá, a gente... Então, gente, é muito... É muito arriscado, tá? Ah, deve ter acontecido alguma coisa antes. Conhece que deu esse fumaceiro. Ele passou, né? Ele passou em alguma carga que caiu aí. Então, gente, é muito... É diferente você viajar sozinho. Olha aqui, ó. Que deve ter caído essa noite aí, ó. Um caminhão de cimento aí, ó. Carga, provavelmente, de cimento. Cimento, sim. Tem bastante pacote de cimento. Aqui, ó. O pessoal passou aqui. Ele passou aqui. Ele fez um fumaceiro grande. Eu achei que poderia ter acontecido alguma coisa, mas não é, não. É por causa do cimento mesmo. Ele passou por cima aí. E numa velocidade... Numa velocidade... Deus do livre. Potência! Tá, gente? Mas, retomando o meu raciocínio aqui, né? É diferente você viajar sozinho e você viajar com a esposa. Não que a esposa venha atrapalhar a viagem, não. Muito pelo contrário, né? Você passeando com a sua esposa, com a sua companheira, se torna uma viagem muito mais agradável, muito mais prazerosa. Só que daí, você tem que fazer com que a viagem realmente se torne agradável, e prazerosa. De que forma, gente? A gente procurando melhores locais pra você parar, pra dormir, né? Porque você vai ter que escolher o local que tenha mais segurança, o local que seja de preferência, o custo que esteja funcionando 24 horas. por quê? Porque mulher não é que nem o homem que endosta no pneu e faz xixi a hora que quer. Isso aqui não é uma carreta que você pode ter um piniquinho da mulher, ela levar junto e se ajoelhar no caminhão e fazer... você ajoelhar não, por causa de bócolas, né? E fazer o seu xixi dentro do caminhão que nem algumas caminhoneiras fazem lá dentro das carretas, né? Então, o caminhão truque, ele é mais complicado, né? Ele não tem... não tem esse espaço todo, esse conforto todo pra que a pessoa possa fazer as suas necessidades dentro do caminhão, né? O homem é diferente. O homem, qualquer lugar que ele para, qualquer canto que ele para, ele vai, ele faz as suas necessidades. Apesar que eu sou muito contra isso, né? Eu, particularmente, não gosto de fazer xixi minhas necessidades em qualquer lugar, né? Não gosto. Principalmente em pátio de posto, né? Principalmente em pátio de posto, que eu vejo muitos caminhoneiros descem do seu caminhão e vão ali fazer xixi no pneu e muitas vezes descem do caminhão e vão fazer xixi no pneu do outro. Né? Cansamos de ver isso, né? Cansamos de ver caminhoneiros aí, gente, com caminhão todo lindo, todo bonito, todo impecável, levanta e vai falar fazer xixi no caminhão do outro. Isso não é uma crítica que eu estou fazendo a todos os caminhoneiros. Não são todos que fazem isso, tá, gente? Não são todos, mas tem sempre um ou outro que foge, que foge aí ao padrão, né? Que prefere fazer xixi em pátio de posto. Pátio de posto, gente, é um lugar onde a gente faz as nossas alimentações, onde a gente abre a cozinha e pode fazer comida. Então, quanto menos, de preferência, se não fizerem xixi, fica melhor. Então, gente, o que eu estava dizendo é exatamente isso. Com mulher é mais complicado, você tem que ter um local para você parar um local onde você possa fazer as suas necessidades com segurança para você e para a sua esposa, né? Mesmo, e mesmo assim, pensando na segurança dela, que às vezes tem que sair à noite do caminhão, ir até o banheiro, né? Então, ela, ela literalmente corre certo risco. Então, você parando num lugar de confiança é melhor. e por isso que muitas vezes eu mudo os meus trajetos, nem que eu tenha que fazer uma quilometragem maior, mas que a gente possa ter mais segurança na nossa viagem, né? E mesmo porque... Que foi um caso aí que a gente já, muitos lugares, a gente já conhecia. Sim, exatamente. Nesse caso dessa viagem aqui, a gente já meio que programou a nossa viagem desde lá da saída, né? O nosso interesse era dormir a primeira noite no lugar que a gente dormiu mesmo. Não me lembro, eu já até esqueci o nome, né? Como é que era o nome da cidade? Eu já acho, pode continuar. Então, era nosso interesse dormir lá, tanto é que a gente não cumpriu a nossa meta de quilômetros rodados no dia, porque a gente queria dormir naquele ponto. Não exatamente naquele posto, porque a gente não conhecia posto, mas naquela cidade que a gente queria... Eu abri o mapa e quando que eu fui e veio, ela se fechou na minha mão. Naquela cidade que a gente queria dormir. Floriano. Cidade Floriano, tá aí. Depois de Floriano, gente, nosso objetivo era dormir em barreiras, porque barreiras na Bahia a gente já conhece. A gente não sabia exatamente o posto, mas a gente sabia que lá teria vários postos de 24 horas e vários postos que poderia proporcionar a nossa segurança, a segurança que nós necessitaríamos. E depois dali, a gente sabia que o nosso interesse era dormir em Goiânia, Aparecida de Goiânia, por ali. E foi o que aconteceu. A gente veio dormir no posto Tabocão, em Aparecida de Goiânia, um posto que eu já fiz vídeo, inclusive, tem um vídeo que eu fiz, ficamos presos, ficamos trancados no posto, fiz no posto Tabocão, dormimos lá. Depois de Aparecida de Goiânia, gente, nosso objetivo era dormir em Rondonópolis. E foi o que a gente fez, viemos dormir em Rondonópolis para sair cedo para poder fazer a nossa entrega pela manhã ainda em Cuiabá. Porque logo depois de Rondonópolis a gente também não sabia postos. Não sabia onde tem postos que pudessem nos dar essa segurança. Então, por isso, gente, que eu faço os trajetos, eu mudo, às vezes, o itinerário, eu mudo, às vezes, o roteiro. Teve inscrito no canal dizendo que se eu viesse pela reserva do Xingu, né, tem um caminho que passa por dentro da reserva do Xingu, tá, eu disse que eu economizaria até 1.500 km nessa viagem. Eu, particularmente, não sei, esse trajeto, não conheço, né, e jamais faria esse trajeto com a minha esposa do lado sem conhecer, entendeu? Sem saber pontos onde eu poderia parar, a não ser que alguém, algum motorista que fosse conhecido já me passasse antecipado, olha, você pode parar em tal local, tal local, tal local, aí poderia ser que a gente fizesse uma viagem assim. Agora, se aventurar sem saber se a gente iria ter pontos pra gente poder parar com segurança, isso eu não costumo fazer, por isso a gente procura fazer uma viagem sempre bem planejada, né, porque tudo que é feito com planejamento não fica ruim, fica bem feito, né, então é isso que a gente costuma fazer, gente, planejar as nossas viagens, né, e olha aí, descemos a serra do São Vicente, eu acho que já acabou, não, mais 4 quilômetros, 4 quilômetros no final da serra, mas aqui ainda tá uma parte mais tranquila, eu acho que mais forte da serra já acabou, entro, mas fiquei com medo daquela, os caras aqui descem que nem doido, louco, meu, o cara desceu, parecia um avião a jato, ah, louco, agora vai ter mais descer, caminhão boiadeiro, caminhão boiadeiro, mas acho que não tinha boi não, não tinha boi dentro do caminhão, e o caminhão boiadeiro é alto pra ficar pedeja pro lado, pra retomar, é aqueles caminhões de dois andares, tem lá, aquele caminhão, acho que deve ter até elevador pra boi, olha só que estrada bonita essa serra aqui, São Vicente, é uma serra muito bonita também, eu gosto de passar nessa região aqui, segunda vez que a gente vem pra canela aí, segunda, segunda vez que a gente vem aqui pra região do Pato Grosso, a outra vez a gente não veio, o Iabá, até Rondonópolis, a gente veio por outro caminho, eu já vim aqui gente, é a terceira vez que eu venho, tá, mas, com o caminhão, com esse caminhão, é a segunda vez, um dia eu vou contar pra vocês, a história da primeira vez que eu vim pra região do Mato Grosso, eu fui na cidade de Diamantino, Diamantino no Mato Grosso, uma 608, de Curitiba a Diamantino, qualquer dia eu vou contar essa história, então, olha aí o trajeto, agora acho que já deve estar acabando, já está mais tranquilo agora. É isso aí pessoal, e daí, o que vocês acharam da descida da serra São Vicente, aqui no Mato Grosso, gostaram? Gostaram da descida? Então pessoal, deu uma parada aqui, pra abastecer a Muriçoca, pra abastecer um pouco a gente também, fazer um lanche aí, pegar uma guinha gelada, e vamos entrar na cidade agora, pra realizar essa primeira entrega do contrato, tá ok? Então, não percam, assistam o próximo vídeo, e vocês vão ver a nossa entrada na cidade de Cuiabá, pra realizar a primeira entrega dessa jornada, dessa jornada que começou lá em Fortaleza, e vai terminar lá em Campo Grande. Ok galera? Espero que você tenha gostado, se gostou, deixa o like, pra gente, ok? E se não gostou, deixa o like do mesmo jeito, no marinheiro da estrada, ok galera? Deixa seu comentário aqui, o que você achou da Serra de São Vicente, aqui na região do Mato Grosso, o que você achou? Conta pra nós, e não esqueça, né? inscreva-se no canal, acione o sininho, para receber as notificações, eu tenho percebido, gente, uma coisa, muitas pessoas, estão comentando, no meu canal, e nem são inscritos, no canal, poxa, dá essa moral, para o marinheiro, antes de fazer, o seu comentário, vai ali, se inscreva no canal, venha fazer parte, dessa família, do marinheiro da estrada, e daí, deixe seu comentário, à vontade, e curta nossos vídeos, por aí, ok galera? Um grande abraço a vocês, ficam com Deus, e que Deus os acompanhe!